Aproximação por linhas, então você vai aproximar curvas por linhas, mas só localmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui próximo, somente próximo a esse ponto, eu posso aproximar essa curva por uma reta, próximo a esse ponto, claro que vai ser por outra reta, mas vai ser uma reta, aqui também vai ser uma reta, aqui vai ser outra reta, aqui vai ser outra reta, aqui outra reta e aqui outra reta. Por quê? Porque se você der um zoom, isso é mais ou menos uma reta mesmo. Bom, a equação da reta a gente conhece, essa aqui, y menos y zero igual ao coeficiente angular x menos x zero. E esse coeficiente angular, ele pode ser dado, ele é, ele é a derivada. Então, se eu chamar esse y aqui, e ele é, y é f de x, se eu chamar o y zero, o y zero é um ponto que eu conheço, eu conheço esses dois pontos, esses dois pontos eu conheço, eu vou chamar esse cara aqui de f de x zero, eu posso reescrever essa fórmula dessa maneira aqui, que o y é igual ao y zero mais a derivada no ponto x zero, vezes x menos x zero, né? Olha, esse é a mesma coisa que esse m aqui. Tranquilo, então, próximo ao ponto, eu vou dizer, só próximo ao ponto, eu vou dizer que y igual, né, que y igual a x quadrado pode ser substituído por y igual a x mais b, por uma equação de reta. Mas só bem pertinho do ponto, quanto mais eu me afasto do ponto, mais errada está essa minha conclusão. Nós poderemos aqui, podemos, né, e devemos, né, fazer eu brincar um pouquinho com isso. Eu vou escolher um ponto aqui de uma parábola, pode ser essa aqui, x quadrado mais um mesmo, e vou colocar a reta tangente também. Ok, então aqui eu tenho a minha calculadora gráfica, vou fazer a função x quadrado mais um, como eu tinha ali na tela. Eu vou escolher um ponto, vou escolher o ponto, o ponto dois, né, vou fazer esse gráfico de menos quatro a quatro, e vou escolher o ponto dois para colocar uma reta tangente. Não tenho a impressão que eu não fiz até quatro aqui. Vou dar um chutão numa reta tangente aqui. Bom, a reta tangente vai ser no ponto dois, bom, pelo menos eu sei que vai ser quatro x, né, porque é dois x, dois vezes x. Eu vou ter que pensar um pouco mais. Vamos aqui para o quadro branco para fazer essa reta, né. Não é tão, não é tão bobinho assim, não. Vamos ter que trabalhar um pouquinho na mão. Então, eu tenho a minha função y igual a x quadrado mais um. Eu quero achar, né, desse x quadrado mais um, eu quero achar aqui num ponto dois, se é dois aqui, eu sei que aqui é cinco, né, porque é quatro mais um, eu quero achar a equação dessa reta tangente, né, e eu sei que é y menos y zero igual a m x menos x zero. Onde o m é a derivada, e eu sei que a derivada é dois vezes x, mas eu quero a derivada no ponto dois, então vai ser dois vezes dois, que é igual a quatro. Então, eu tenho y menos cinco igual a quatro x menos dois. y igual a cinco, né, passo para o lado de lá, mais quatro x menos oito. y igual a quatro x menos três. Essa é a equação dessa reta tangente que eu vou fazer agora. Se ela está certa, ela vai ter que tangenciar. Quatro vezes x menos três. E, de fato, ela tangenciou ali, ó. Eu vou fazer mais próximo aos pontos, agora eu vou fazer a parábola só de zero até quatro, né. E, de fato, aqui no ponto dois e cinco, né, tem que ser dois e cinco. Vou fazer esse gráfico só até dez. Vai ficar mais fácil deixar. Começar no zero. Aí eu percebo mais fácil que no ponto dois e cinco, né, a tangência ao toque da reta com com a curva. E percebo que existe um localmente, ou seja, um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, essas duas funções, elas são muito parecidas. São muito parecidas. Especialmente se eu desse um zoom menos, né, um zoom menos, por exemplo, eu vou de novo voltar isso até o quatro negativo. E aí eu percebo que no olho, né, parece que ficou ainda maior essa proximidade. Bom, eu posso aproximar localmente, então, funções por retas, né, é isso que foi o objetivo destes dois gráficos. Imagine que eu tivesse outra função agora, não x quadrado mais um, mas a função f de x igual a raiz de x. Como é que eu posso aproximar localmente, ou seja, só aqui pertinho do ponto ela? Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu encontro essa equação de reta. Bom, essa equação de reta é y menos y zero igual a m vezes x menos x zero. Se eu quero aproximar em torno do ponto x igual a 1, então, eu sei que o x zero x zero igual a 1 e sei que o y zero igual a 1. Então, eu faço y menos y zero é igual a derivada, eu ainda não calculei, vezes x menos x zero que é 1. Agora, a derivada, a derivada nesse ponto eu vou calcular agora. Eu sei que a derivada de raiz de x, vou escrever aqui no cantinho, raiz de x linha, eu sei de cor já, de tanto que eu fiz, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, eu sei que a derivada no x igual a 1 é igual a 1 sobre 2 raiz de 1 que é 1, vou escrever aqui 1 sobre 2 raiz de 1 para ficar mais evidente no vídeo, que é 1 meio. Pronto, eu sei que y é igual a esse 1 que passa para o lado de lá mais 1 meio que multiplica x menos 1 posso reescrever isso como y igual a 1 meio de x esse cara vai multiplicar aquele vai ficar menos 1 meio 1 menos 1 meio vai dar 1 meio mais 1 meio esta é a equação desta reta tangente aqui bom, eu quero encontrei encontrei aproximação linear local então aqui pertinho desse ponto só pertinho só nesse trechinho aqui eu ao invés de usar f igual a raiz de x posso usar essa função que o resultado vai dar aproximadamente o mesmo tanto é que me pediram para calcular a raiz de 1.1 sem calculadora e eu vou fazer isso mas como eu não sei de cor a raiz de 1.1 eu vou dizer que a raiz de 1.1 vai ser dada por essa reta deixa eu dar uma apagadinha aqui eu sei que a raiz de 1.1 eu posso aproximá-la por 1.5 vezes 1.1 mais 1.5 porque eu estou aproximando pela reta tangente então 1.1 dividido por 2 vai dar 1.05 se eu estiver fazendo as contas certas mais 0.5 que é o meio isso aqui vai dar 1.55 não? 1.1 dividido por 2 não pode dar 1.05 tem que dar outro valor vamos fazer aqui pelo amor de deus 1.1 não pode dar 1.05 0.55 alguma coisa assim cabeça não está afim de funcionar e não estou afim de fazer a mão vamos lá aqui no meu deu 1.04 1.04 bom vou colocar aqui igual a 1.1 dividido por 2 ele quer que coloque vir não não eu fiz errado fiz errado nós estamos de parabéns errar na matemática básica 0.55 0.55 0.55 ou se 1.12 daria 0.6 né tem que voltar para 0.55 né mais 0.5 isso aí vai dar 1.05 1.05 é a raiz de 1.1 claro que é o valor aproximado eu coloquei aqui no canto 1.05 que nós encontramos né e o valor exato encontrado por um software mas vejam que a aproximação linear ela é muito bem vinda e ela é extremamente usada na engenharia para a gente linearizar coisas quando nós sabemos o ponto de funcionamento funciona muito bem dentro que você desde que você fique dentro do seu quadrado né por isso que existe aquela música do quadrado que vocês devem conhecer uma super música vamos a mais um exemplo né tudo pode ser linearizado desde que seja localmente próximo ao ponto de interesse um pêndulo né um pêndulo desde que ele fique em um ângulo pequeno tá ele tem um movimento não linear aqui mas você pode aproximar esse movimento por uma reta desde que o ângulo seja pequeno encontre a aproximação linear local da função seno de x que tem tudo a ver com o movimento de um pêndulo tá nós não vamos deduzir isso agora mas tem tudo a ver em torno de x igual a zero bom eu consigo ver aqui seno de x e outra função e uma reta né e eu vejo que de fato existe uma aproximação linear na verdade que ela vem até aqui eu venho um pouco mais longe do que eu desenhei vamos fazer essa aproximação linear em torno de x igual a zero então se y igual a seno de x y é zero se x zero é zero consequentemente y zero é zero porque seno de zero é zero agora eu vou fazer y menos y zero é igual a m x menos x zero essa equação da reta tangente quanto que vale esse m esse m é a derivada bom a derivada é cosseno de x porque a derivada do seno é o cosseno logo a aproximação linear local aqui posso colocar zero também né eu posso escrevê-la assim y igual a zero mais cosseno de x e na verdade se eu quero no ponto x igual a zero é o próprio cosseno de x zero que multiplica x menos zero vou deixar y menos zero lá também para ficar mais mais tranquilo aqui y menos zero igual a cosseno de x zero que é zero né vezes x menos zero por quê porque eu quero aproximação em torno do ponto x zero que é zero e aqui eu encontro y igual a x de uma boa y igual a x é aproximadamente igual a y igual a seno de x mas somente nas proximidades de x igual a zero né conforme x passa de 0,5 aí essas duas funções começam a divertir tanto é que eu fiz um erro aqui ó dizendo que até mais ou menos aqui eu fui um pouco mais rigoroso até mais ou menos 0,4 até mais ou menos 0,4 eu tenho um erro bem pequenininho é uma diferença bem pequenininha entre as duas funções essa aqui é a função erro tá por isso que está escrito e aqui em cima tá então o erro ele passa a ser maior do que eu coloquei como limite que é 0,01 e aí não satisfeito eu calculei o seno de dois graus então isso quer dizer Rian que o seno de dois graus é igual a dois porque dois é um ângulo pequenininho seno de dois graus é igual a dois bom se você fizer na calculadora seno de dois graus você vai ver que não vai dar dois será que erramos? não nós não erramos é muito simples para nós termos errado é que na verdade eu não posso colocar graus eu tenho que colocar esse valor aqui tem que colocar o valor em radianos a fórmula que seno de x é aproximadamente igual a x só vale se esse cara aqui tiver em radianos senão não vale tá então o seno de dois radianos é mais ou menos talvez seria dois né um mas aí você olha para cá e vê que isso vale mais ou menos só até o 0,4 dois radianos é um ângulo muito grande é só lembrar que seis radianos é 6.28 radianos é uma volta completa três radianos é meia volta então dois radianos já passou de um quarto de volta já é um ângulo muito grande pelo amor de Deus né então isso aí vale até eu vou até né dar uma colher de chá vale até meio radiano vamos ver quantos graus é meio radiano só para a gente ter uma noção né só para a gente ter uma noção ou vou colocar 0,4 quantos graus são 0,4 radianos a gente poderia fazer a conta mas se tem a tecnologia 4,10 isso são 4 graus isso são 0,07 radianos mas só que eu ia fazer o contrário né 0,4 0,4 radianos quantos graus são 0,4 radianos igual a em graus são 22 graus então até 22 graus funciona legal aquela fórmula né muito bem até que não são ângulos nem tão pequenininhos assim que seno de teta igual a teta né vamos ver aqui ó seno de 0,4 radianos né da 0,4 seno de 22,918 graus olha ó deu a mesma coisa claro claro porque 0,4 radianos é igual a 22,918 graus então aquela fórmula está corretíssima só lembrar que a unidade de ângulo no sistema internacional é o radianos assim como unidade de temperatura no sistema internacional é o ninguém vai falar Nicolas qual que é a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kepro fala de novo fala de novo mas está dormindo que dormindo travou a aula fala de novo fala aí qual que é a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin perfeito obrigado obrigado maravilha bom aqui de novo aproximação das duas e o erro bom já já vimos aproximação linear local Nicolas pode você provar que você estava acordado e eu sou um cara injusto o que que significa aproximação linear local com as suas palavras não há necessidade de floreios aproximação linear quando chega perto da abscissa da abscissa não é abscissa da plano cartesiano eu vou colocar aqui o gráfico aqui aquele outro aqui e daí aproximação linear é quando chega próximo da abscissa é isso? é não sei se abscissa é o eixo x tá então aproximação linear é quando chega próximo do eixo x é então abscissa é então é porque eu considerei os dois do y e do x o nome desse é abscissa e desse aqui é ordenada aproximação linear local é o que? é quando a linha tá próxima da abscissa mais próxima da abscissa então aqui eu tenho uma aproximação linear e aqui não é porque eu esqueci do x y aproximação linear é é uma função é uma função de equação de reta que substitui a função original e que só vale nas proximidades de um ponto tá isso é aproximação linear então aproximação linear é quando você aproxima a função por uma reta e claro que não é igual a função mas é parecida é uma aproximação em torno de um ponto próximo a um ponto isso é aproximação linear local às vezes a gente vê e acaba não entendendo por isso que você me faz essas perguntinhas do final vamos ao a próxima sessão diferenciais a gente fala de cálculo diferencial integral parece que o nome deveria ser cálculo derivadal e integral e não diferencial a derivada é um dy dividido por um dx que na verdade é igual a um delta y dividido por um delta x aqui eu tenho um delta y e um delta x e isso acaba me dando a inclinação por exemplo aqui em torno desse ponto a derivada é uma divisão porque você quer saber como que y varia com relação a variação de x apenas o dy ou apenas o dx é chamado de diferencial diferença a derivada é a divisão de dois diferenciais do delta y pelo delta x o do dy pelo dx tranquilo já entendi o que é diferencial é o dy ou é o dx ou é o dt se tiver é o d alguma coisa é um pedacinho que tende a zero como a gente sabe que dy dividido por dx é a derivada então você sabe que dy sempre é a derivada vezes dx beleza só passa para o outro lado multiplicando exemplo 3 expresse a derivada com relação a x dy ao quadrado bom a primeira parte eu vou fazer porque é moleza derivada dy com relação a x com x quadrado é 2x já fiz e discuta a relação entre dy e dx em x igual a 1 beleza dy dx a gente fez que é 2x então a relação entre dy e dx eu posso fazer assim passo dx para o outro lado multiplicando 2x vezes dx eu sei que o dy ele tem uma relação com dx diferente para cada ponto x por exemplo se x igual a 1 o dy é o dobro de dx se x igual a 10 o dy é 20 vezes maior do que o dx isso faz sentido porque para o mesmo dx o y varia mais lá em cima né varia mais nesse ponto do que nesse ponto para o mesmo dx praticamente não varia dy aqui nós fizemos a discussão da variação do dy com o dx eu até poderia fazer eu poderia fazer um gráfico de dy e de dx por x ó eu vou colocar aqui o gráfico aqui x e aqui em cima eu vou colocar dy e dx fazer o gráfico dos dois bom dx é sempre um valor muito pequenininho tendendo a zero e constante não muda dx é constante já dy vai ser esse gráfico aqui dy é 2x vezes dx 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 é o delta x tendendo a zero né lembrem-se que dy sobre dx era igual ao limite de f dx mais delta x menos f dx sobre delta x quando delta x tendia a zero então dx é um valor tendendo a zero e dy também é um valor tendendo a zero mas um pouco mais nesse caso que é 2x aí que entra uma fé na matemática né como é que é tendendo a zero mas um pouco mais você tem que ter essa capacidade de abstração ou chame de fé se quiser né fé não deixa de ser uma capacidade de abstração vamos a mais um exemplo seja y igual a raiz de x como essa função tem nos perseguido encontre a fórmula de delta y e de delta x essa aqui eu acho que vale a pena a gente fazer no quadro branco vamos precisar de espaço muito bem seja y igual a delta x encontra as fórmulas de delta y e dy isso pra mim é uma confusão então vamos desconfundir y igual a raiz de x é esse gráfico aqui eu vou pegar um ponto qualquer aqui e e outro ponto aqui um pouquinho mais longe esse ponto eu vou chamar de x e esse outro ponto eu vou chamar de x mais delta x voltando lá para os primórdios esse aqui eu vou chamar de f de x e esse aqui de f de x mais alta x eu vou traçar uma reta secante secante quer dizer que não é tangente claro que é muito próxima a tangente mas é secante notadamente essa largura aqui é delta x e essa altura aqui é delta y agora eu vou traçar uma reta em vermelho que vai ser a reta tangente essa é tangente porque toca num ponto só vejo que a tangente sobe um pouco mais do que a outra ela tem um ângulo um pouco maior é porque a função está diminuindo se a função estivesse subindo ia ser ao contrário e aqui eu tenho um ponto diferente desse e este comprimento aqui que vem até aqui embaixo vem até aqui embaixo até aqui esse eu chamo de dy o comprimento da diferença dos y que bate função e função é delta y aquele que segue que nem mamute pela aproximação linear é o dy o problema nos pediu para encontrar o delta y e o dy que quando a aproximação linear local ela é válida a gente pode dizer que eles são iguais mas aqui ele quer enfatizar a diferença encontre as fórmulas de delta y e dy e depois bom primeiro vamos encontrar as fórmulas de delta y e de dy vamos lá como nós vamos encontrar delta y delta y é essa diferença aqui é facinho delta y dy é outra coisa está bem mais longe nem sei do que chamar esse cara aqui deixa só esse ponto marcado delta y é igual a raiz de x mais delta x menos raiz de x é o máximo que eu consigo chegar se não foi me dado nenhum valor essa é uma fórmula para achar delta y e para achar dy bom aí você faz a derivada dy dx que é a derivada é igual a derivada da raiz de x que é 1 sobre 2 raiz de x dy igual a 1 sobre 2 raiz de x vezes dx achei as fórmulas de delta y e de dy notadamente pelo menos nesse ponto que eu desenhei para essa função está claro para mim que dy tem que ser um pouquinho maior que delta y se eu usar todas as casas decimais vou ter que confirmar isso certamente o exercício vai pedir um número para confirmar calcule delta y e dy em x igual a 4 com delta x e dx igual a 3 bom então basicamente o exercício me disse que é para considerar x igual a 4 e esse delta x é para ser igual a dx é igual igual a 4 vamos as contas basta substituir então o delta y quando x igual a 4 é o delta x era igual ao x acho que a gente não copiou certo o x é 4 e o delta x é 3 só dar uma espiada aqui 4 mais 3 menos raiz de 4 pelo menos os números são bondosos conosco né 4 mais 3 7 raiz de 7 menos 2 eu vou colocar com colocar aqui o quanto que é raiz de 7 menos 2 raiz de 7 menos 2 igual 0.646 agora vamos calcular o dy o dy que no olho aqui é maior do que o delta y dy igual a 1 sobre 2 raiz de 4 vezes o delta x era 3 e o dx também considerado 3 é 3 meios 3 quartos aqui né 3 quartos isso aqui vai dar 0.75 maior do que o 0.646 provando o que nós já sabíamos de antemão que neste caso o delta y deu maior o dy deu maior do que o dx nós conseguimos também quando formos fazer as continhas em casa claro que isso aqui está tudo feito aqui no slide né a gente consegue ver por aqui também a diferença entre o delta y e o dy agora se a nossa função ela estivesse subindo ao invés de subindo cada vez crescendo mais ao invés dessa aqui que cada vez cresce menos né essa aqui cada vez está crescendo mais e aconteceu o contrário né o delta y o delta y ia ser maior do que o dy né porque a tendência aqui da reta é crescer menos do que a função apenas um comparativo e algumas aplicações desses diferenciais as aplicações estão justas quando a gente considera que o delta y igual ao dy ele a rigor não é mas na prática a gente pode considerá-los iguais próximo ao ponto né vamos usar alguma aplicação suponha que o lado de um quadrado então desenha um quadradinho já pra ir pensando suponha que o lado de um quadrado é medido com uma régua de 10 polegadas para ser 10 polegadas então o lado aqui é 10 com um erro de mais ou menos 1 32 avos de polegada ah então você pode errar você pode errar a medida aqui na área de mais ou menos né então na verdade é pra mais ou pra menos né pode errar pra mais ou pra menos eu vou fazer um desenho melhor desse quadrado porque aí já ficou muito rabisco então então eu posso medir o quadrado assim ou simplesmente assim vou fazer ele aqui e aqui no meio estaria o o valor médio né bom o erro de área que eu posso ter máximo é tudo isso aqui como é que eu calculo esse erro da área né é muito mais fácil se você souber derivadas né você diz que a área é x ao quadrado e depois você calcula como que a área varia em relação ao lado né que é 2x aí passa esse pra lá multiplicando você diz que a diferença da área o delta área é igual a 2x vezes dx o teu x é o lado que é 10 o teu delta x é o teu erro de medida 1 sobre 32 aí multiplica esse por esse por 2 que você vai ter a diferença da área tá resolvido você sabe que a área ela é o erro da área né a diferença da área é 20 vezes maior do que a diferença da medida em x resolvido o teu problema né então se a variação de x é de 32 né avos pra cima ou pra baixo a variação da área é 20 vezes maior né ou seja é de 5 oitavos pra cima ou pra baixo Luciano tranquilo por enquanto tranquilo professor tranquilo beleza agora nós temos uma aplicação no petróleo de tempos em tempos é necessário limpar essas tubulações e isso é feito com bolinhas de plástico né de poliuretano esferinhas de poliuretano e a aplicação aqui basicamente você mede o diâmetro dessas bolinhas e com um erro de medida de mais ou menos 0.4% qual que é o erro no volume eu vou deixar pra vocês darem uma atenção nisso aqui em casa mas basicamente vocês tem a fórmula do volume encontram a derivada do volume depois vocês dividem a diferença do volume pelo volume porque o que você quer o percentual do erro no volume então é a diferença do volume pelo volume porque por sorte você vai poder cortar muitas coisas fazendo isso e você vai descobrir que a diferença do volume pelo volume é 3 vezes a diferença do raio pelo raio ou seja se você tem um erro de medida do raio ou do diâmetro de 4% no volume você vai ter uma diferença de 12% aplicações bem interessantes aqui e agora a última que vocês vão adorar que é pra calcular limite de um jeito fácil basicamente deriva o numerador e o denominador ao invés de ficar sofrendo calculando limites mas como assim deriva em cima e deriva embaixo imagine o seguinte que você tenha que calcular um limite que seja do tipo zero sobre zero esses que são os pepinos né calcular o limite de zero sobre zero quanto que dá o limite por exemplo qual que é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x ah isso aqui você se lembra que é um limite fundamental mas nós vimos como era difícil de chegar a conclusão que isso valia um nem todo zero sobre zero é um também existe o limite de um menos cosseno de x sobre x quando x tende a zero esse limite não dava um aí também é do tipo zero sobre zero são limites chatos de calcular o zero sobre zero bom como o limite é o valor quando você chega perto do ponto e não é o valor da função no ponto você pode tranquilamente substituir o f de x por uma aproximação linear local o f de x só lembrando o f de x aqui é f de x menos f de x zero y menos y zero é igual a derivada é igual a derivada vezes x menos x zero isso aqui eu posso reescrever essa é a equação y menos y zero igual a mx menos x zero isso aqui eu posso escrever como f de x é igual a f de x zero mais f linha de x zero vezes x menos x zero eu posso reescrever a função por sua aproximação linear local foi o que eu fiz em cima foi o que eu fiz embaixo lembrando que essa função vale zero e essa aqui também vale zero eu estou supondo que eu tenho um limite do tipo zero sobre zero é só nesse momento que funciona mas esses são os piores limites mais a derivada vezes x menos a a derivada vezes x menos a bom se esses dois sumiram agora eu posso cortar esse x menos a com esse x menos a e o limite de f sobre g é igual ao limite de f linha sobre g linha muito bom muito bom aí o que que isso vai me ajudar vai te ajudar um monte vai te ajudar um monte por exemplo eu vou calcular primeiro aqueles que nós colocamos aqui o limite do seno de x sobre x isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero qual que é a derivada do seno é o cosseno qual que é a derivada do x é um agora posso substituir vai dar cosseno de zero sobre um que é um que é moleza maior do que essa e esse outro ali vai ser igual ao limite quando x tende a zero o limite é do tipo zero sobre zero então posso aplicar l'hôpital l'hôpital é deriva em cima e deriva embaixo a derivada em cima esse vai dar zero a derivada do cosseno do menos cosseno é o seno substitui lá deu zero moleza que maravilha porque que não me ensinou isso antes porque não sabia o que era a derivada aqui eu tenho um limite do tipo zero sobre zero também porque se eu colocar dois aqui vai dar quatro dois zero sobre zero então eu já vou aplicar l'hôpital aqui aprendi l'hôpital porque que vou sofrer quando x tende a dois a derivada em cima vai dar dois x a derivada embaixo vai dar um ó o limite deu quatro tranquilíssimo cuidado que só vale para limites do tipo zero sobre zero isso hein não vai botar em limites que não seja do tipo zero sobre zero aqui eu tenho uma infinidade de situações eu aconselho que vocês façam agora esses exemplos em casa eu não vou fazer cada um deles eu vou agora provar para vocês que zero sobre zero é igual a infinito sobre infinito como assim ó pense aqui ó zero sobre zero é igual a qualquer coisa qualquer coisa dividida por infinito dividido por qualquer coisa dividida por infinito o meu raciocínio até aqui tá ok que é igual a qualquer coisa dividida por infinito vezes o infinito dividido por qualquer coisa eu só não posso cortar infinito com infinito né que eu não sei se eles são iguais mas o qualquer coisa esse qualquer coisa é igual a esse qualquer coisa que eu coloquei aqui acabei de provar que louco né que zero sobre zero é igual a infinito sobre infinito que maravilha então eu posso usar aproximação linear local tanto em limites do tipo zero sobre zero como em limites do tipo infinito sobre infinito por exemplo esse daqui ó ou esse a vamos fazer o b já quando x tende a zero mais ln de x ln de zero mais é infinito e cosecante de x só lembrar o que que é cosecante é um sobre o seno um sobre o seno de zero mais é zero mais vai dar infinito sobre infinito posso aplicar aproximação linear local posso aplicar l'hôpital posso derivar em cima e embaixo isso aí é igual ao limite quando x tende a zero mais d a derivada do ln é um sobre x a derivada da cosecante acho que é cosecante vezes cotangente eu vou dar uma olhada qual que é a tabela da derivada da cosecante derivada da cosecante ela está aqui embaixo vou ter que dar um zoom para vocês enxergarem portanto provamos que a derivada da cosecante é igual a cotangente vezes cosecante cotangente vezes cosecante então aqui é cotangente vezes cosecante de x isso aqui parece que não ajudou muito né porque 1 sobre x continua a dar infinito essa cosecante parece ser um problema bom vamos tentar simplificar um pouquinho mais aqui do lado limite quando x tende a zero 1 sobre x vezes essa cotangente eu vou fazer cosseno sobre seno cosseno de x sobre seno de x e a cosecante é 1 sobre seno esse cara aqui ficou tangente aquele lá ficou seno agora eu vou conseguir sair dessa sim se não me engano é é menos cotangente ah a derivada é vamos dar uma olhadinha ali menos é por isso que tem esse menos aqui você se lembrou certinho então vou colocar o menos aqui e já vou colocar o menos aqui fora do limite isso aqui vai ficar menos o limite parece que a gente está numa rascada aqui mas não vocês já vão perceber que não quando x tende a zero mais d seno de x sobre x pegar esses dois aqui vezes o limite de seno de x sobre cosseno de x eu deixo tudo em seno e cosseno que parece que é sempre muito mais fácil este limite aqui nós já sabemos quanto que é a gente acabou de calcular ele vale um este limite aqui quando x tende a zero mais a gente sabe quanto que é porque vai ficar zero dividido por um então isso aqui vai dar zero zero vezes um zero ou menos zero né por caso do menos da cotangente ali vocês também tem obviamente isso aqui tudo resolvido aqui na sequência aqui nós chegamos do zero fazendo cada passo seno de x sobre x aqui ao invés de seno sobre cosseno está tangente mas não muda nada agora analisar o que as funções são no infinito também é é uma propriedade interessante que a gente pode usar aplicando limites e l'hôpital por exemplo quando x tende a infinito para essa função aqui eu tendo a ficar na dúvida porque vai dar infinito sobre infinito né parece né só que quando x tende a infinito isso aqui não vai dar infinito sobre infinito não apesar de parecer ser infinito na n sendo n inteiro né e a na infinito da infinito como é que eu tenho tanta certeza desse limite bom calcula o limite um jeito mais fácil que tem de calcular um tipo infinito sobre infinito é derivar em cima e derivar embaixo em cima vai ficar quanto n vezes x na n menos 1 e embaixo vai ficar e na x não me ajudou em nada né só reduziu esse expoente e passou aquele n bom deriva mais uma vez n vezes n menos 1 e se eu for derivando que nem o mamute eu vou chegar até eu vou chegar até o zero aqui uma hora menos alguma coisa aqui né xn menos mamute dividido por nx porque esse aqui não muda nada eu vou derivar tanto que uma hora eu vou chegar no zero né e zero dividido por esse cara que continua infinito vai dar zero logo eu sei que esse limite dá zero quando x tende ao infinito não contente eu vou fazer o gráfico dessa função numa calculadora gráfica e eu até verifico que ele queria chegar no infinito mas chega uma hora que esse e na x cresce muito mais do que o x na n e ele volta para o zero muito doido isso né então eu sei que o limite quando essa função que parecia ser infinito sobre infinito na verdade dá zero só quando x tende ao infinito bom e como é que eu resolveria outras formas né porque eu vi que L'Hôpital eu posso aplicar quando eu tenho zero sobre zero e eu posso aplicar quando eu tenho infinito sobre infinito será que eu posso aplicar quando tenho zero vezes infinito a princípio não só se eu conseguir transformar esse zero vezes infinito em alguma coisa né mas a princípio parece que não eu vou dar uma pensadinha vou dar uma pensadinha zero vezes infinito eu poderia também escrever isso aqui como zero vezes um sobre zero ou seja a sobre zero né porque a sobre zero dá infinito também concorda comigo que isso aqui vai dar mais ou menos infinito se eu garantir que a é bom tanto faz vai dar mais ou menos infinito esse parênteses bom e se eu tenho uma indeterminação do tipo zero sobre zero eu posso sim usar l'hôpital então isso aqui é igual a zero vezes a sobre zero legal zero sobre zero então uma determinação do tipo zero sobre zero pode usar l'hôpital infinito sobre infinito pode usar l'hôpital e zero vezes infinito é um zero sobre zero disfarçado também pode usar l'hôpital também que bom por exemplo aqui eu tenho x vezes l'n de x isso aqui é uma indeterminação do tipo zero vezes menos infinito eu posso usar l'hôpital posso usar numa boa primeiro eu vou reescrever isso como se fosse um zero sobre zero então eu vou ter que escrever limite do l'n de x dividido por um sobre x quando x tende a zero mais agora era para passar o l'hôpital ou x para baixo meu amigo só o tempo vai te dizer o que é melhor se eu tivesse passado o l'hôpital talvez tivesse me colocado numa grande enrascada eu vou fazer o contrário do que foi feito aqui no slide eu vou passar o l'hôpital eu vou fazer do jeito que eu vou me estrepar primeiro eu vou calcular o limite quando x tende a zero porque eu não tenho bola de cristal eu posso imaginar errado de x dividido por um sobre l'n de x aí também eu criei uma indeterminação do tipo zero sobre zero vamos fazer isso no quadro branco ou vamos fazer até aqui então eu estou calculando o limite de x dividido por um sobre l'n de x esse é o limite que eu quero calcular e quando x tende a zero eu vou fazer a derivada do que está em cima dividido pela derivada do que está embaixo a derivada de x é 1 a derivada de 1 sobre l'n de x eu não faço nem ideia vamos supor que não fosse difícil eu vou mandar o software fazer para mim vou fazer a derivada de 1 sobre l'n de x ou seja a derivada desses dois vai dar uma coisa ruim até que não deu nem tão ruim assim deu menos x vezes l'n de x ao quadrado mas eu continuo com um problema eu continuo com o problema do zero vezes infinito e ainda com l'n ao quadrado lá no começo tinha x vezes l'n de x agora eu consegui piorar ficou x vezes l'n de x ao quadrado eu acho que não é esse o caminho então daí eu eu desisto dessa abordagem e vou resolver passar esse x para baixo agora eu vou calcular o limite quando x tende a zero mais do l'n de x sobre 1 sobre x penso que fiz errado de ter passado l'n para baixo isso aqui vai ficar o limite quando x tende a zero mais l'n de x é 1 sobre x bem mais fácil do que derivar 1 sobre l'n de x e a derivada de 1 sobre x é menos x dá menos 2 ou seja menos 1 sobre x ao quadrado aqui eu posso trabalhar um pouquinho mais limite quando x tende a zero de 1 sobre x esse menos eu jogo para fora vezes x quadrado sobre menos 1 mas o menos 1 já passou para cá isso aqui vai ficar x quadrado dividido por x limite aqui tem o menos desse cara aqui quando x tende a zero mais de x que vai dar zero acabamos de encontrar o limite que aqui também foi encontrado cada passinho é feito aqui no slide João Pedro vai que vai por enquanto João Pedro está me ouvindo imagino imagino bom eu vou fazer o seguinte Tiago oi 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 tá tá conseguindo acompanhar mais ou menos qual foi a parte mais difícil aqui Tiago essa última não não tudo é mas lá pro começo achei mais difícil depois que começou a introduzir essas regrinhas aí aí tipo mais fácil confundiu mais ainda confundiu mais ainda então piorou mais ainda tá certo Beatriz você está entre nós aí Beatriz manda algum sinal Valdir tá um pouco difícil mas tá indo professor eu vou fazer o seguinte eu essa parte eu não vou adentrar mais agora tem um pouquinho mais de l'hôpital ainda pra ver bom tá quase no fim mas eu vou deixar pra amanhã revisar esse l'hôpital começar o l'hôpital de novo e terminar o l'hôpital eu pediria que vocês até amanhã então pelo menos desse uma verificada né nos exercícios até a aproximação linear local tá joia com relação ao gabarito da prova sim eu posso posso mandar né eu tirei tudo do anton provavelmente as questões se procurar um pouquinho vai achar lá no anton essas questões e eu deixei o gabarito do anton também disponível é só dar uma fuçada ali no livro que vocês vão encontrar ali João Pedro as questões eu não inventei nenhuma todas foram tiradas do anton então meus caros eu sei que hoje de manhã é um pouco mais puxado né são três aulas a fio vamos vamos parando por aqui e amanhã a gente começa de l'hôpital mas eu pediria que vocês fizessem os exercícios né pra de repente virem até ó professor esse exercício aqui eu tentei fazer e parei aqui ó como é que eu faço tá daí eu já posso já posso fazer tá jóia um abração aí pra todos fiquem à vontade pra entrar em contato por aqui em especial né ao monitor tá bom um abração tchau tchau abraço tchau 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 tchau